Cucas Pipa Sobe menino, quem quer pipa aí, levanta a mão aí É aqui mesmo, Fábio, é aqui mesmo, Fábio Não tem jeito, mano, é aqui, velho É o fantástico mundo da xepa, velho Vem, vem, vem Eu não vou jogar agora, que tá Bem, galera, é difícil, galera Fala pra vocês, é difícil pegar pipa aqui, mano É, tem que ser ninja e descorte, mano Tem que ser duas coisas, ser ninja e descorte Aí caiu aqui dentro, não tem jeito Caiu aí dentro, né, velho Olha aqui, ó, ó, ó Caraca, galera, vem, mano É a nossa chance Agora é a nossa chance É a nossa chance Olha ele aqui, mano, olha aí, galera É grande, velho Puta, tá em cima da arvore, mano A minha mão aí Tem que ser um É a nossa chance Agora é a nossa chance É a nossa chance Tá em cima de tudo Tá em cima da arvore, mano E aí, Fábio? E aí, Fábio? E aí, Fábio? Joga a outra lá, Fábio, joga, Fábio! Cortou o meu réu, mano! Vou tentar pegar ela na rua de trás lá Vamos ver se a gente pega lá, galera Cortou o réu? Olha aqui, galera Isso é monstro, hein, mano É aqui mesmo, filho Olha o Fábio vindo, ó Vamos velho, vamos velho, vamos Fábio, vamos Fábio É aqui mesmo, Fábio, é aqui mesmo, Fábio Não tem jeito, mano, é aqui, velho É aqui, mano, galera, bora Mano, esse é monstro, Fábio Esse é monstro, moleque Olha aqui, galera, ó Caramba, que pão, velho Aí, peguei aqui, Fábio Pega, Fábio Pega, Fábio Pega, Fábio Pega, Fábio, aí Fábio Boa, menino Boa, garoto O ícone, o ícone O velho não tá nem vendo Vem puxando, vem puxando, vem puxando Aí, Fábio, vem, vem, menino Vem que é seu, garoto Vem puxando, vem puxando Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Aí Isso é bonito, pé de cabrito Isso é bonito Isso é bonito Isso é bonito Caraca É assim que tem que ser, é na raça, Fredê É na raça, garoto Nossa senhora Nossa, isso que é pipa, hein Isso é paixão, hein, menino Que pipa, hein, Fábio Que pipa, hein, Fábio Eu peguei seu réu Amarrei no meu Quebrou minha linha Esse réu é meu, né Quebrou minha linha Quebrei, quebrei, velho Isso aqui no final da ponta deu um nó Aí, ó Show, Fábio, olha isso, Fábio Olha aí, velho Você viu o final da linha Como grudou Escapou aqui na mão Caraca Eu joguei Eu vi que você jogou, eu joguei Nossa, Fábio Guarda aí, Fábio Guarda aí, que eu tô até com medo Você é louco, hein, Zica Zicão mesmo, hein, Fábio Pegou um monstro, hein, Fábio Olha aí, galera Que resgate fantástico, hein, mano Não tem coisa melhor, menino É o fantástico mundo da Xepa, velho Esse é, mano Esse é, velho Tem muita linha, Fábio Tem linha sim, Fábio Tem linha sim, Fábio Tem linha sim, Fábio Nossa, você gostou, mano Putz, e eu deixei minha lata em casa, velho Eu deixei minha lata em casa, mano Eu não acredito, mano Ela tá aqui, ó Boa, Fredê Boa, Fredê Tá pego, Fredê Uma hora depois Boa, pinguim Olha E eu que deixei, ó, ó Eu que deixei o rau na mochila Não trouxe o rau, deixei em casa Ainda bem que eu peguei o reserva Ainda bem, galera Olha aí, ó Olha aí, galera Ô, tem que jogar dois, três rau Tem que jogar dois, três rau, viu Vem tá forte, galera Olha aí, ó Caramba, o fio tá desintegrando Olha o que que eu fiz, mano Olha aí, ó Me ajuda Pô, cara De novo, cara Pô, cara Pô, me ajuda aí, mano Me ajuda aí, meu Deus do céu Ai, ai, ai Caramba, mano O cara é bobo, velho Aí, velho Aí, velho É, ai, ai Pô, agora assim Ainda puxei assim Peguei, peguei Peguei, peguei Só tem linha Ó, me cortou a linha O rau no chão mortinho assim É, tava morto, velho Aí, galera Bonitão, verdão, hein Ó, falou que ia pegar o verdão Então pegamos, né Pegou Isso é grande, hein, mano Isso é grande, mano Isso é grande, mano E aí, velho Lá vai! Lá vai Lá vai! Ele vai puxei var Ela vai Dom Tchau Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aê menino, ae de pega aí, mano. Aê menino, ae de pega aí, mano. Apelei pro menino. Um abraço nos moleque lá. Aê menino, ae de pega aí, rapaziada. Passa aí, mano. Obrigado, viu? Tudo, valeu. Obrigado, meu senhor. Desculpa incomodar aí, viu? Valeu, obrigado. Deixa eu quebrar aqui. É de fácil. Valeu, obrigado, senhor. Valeu. Aê, galera, ó o pico aí. Xzão. Show, hein, menino. Show isso, hein, galera. Rua, ia ter errado, né, se tivesse alguém aqui pegado. É umas atrapalhadas, né, do casco, né, galera. Tem como não ter atrapalhada, né, né. Vamos, papo, vamos achar aí, papo. Como fala, me enxerga a linha, mano? Vamos, papo. Ah, não brinca, papo. Sério, mano. Vai que dá tempo, vai que dá tempo. Olha, a estipa tá preso, mano. Tem, galera. A estipa tá preso na árvore. Aqui, ó. Olha, o cara parou, ó, mano. Acho que não tem mais nenhuma rua pra cá. Ai, senhor. Que difícil, galera, pegar pica, mano. Tem dia que é difícil, galera. Tem dia que, mano... Ó, soltou. Na outra, Flávio. Na outra, meu. Se é que tem outra ali, eu não sei se tem outra. Olha ele vindo aqui, Flávio. Ah, mas também se passar, já era, mano. Já era também. Tem que acertar, tem que acertar, Flávio. Tem gente, só tá nóis, ó. Só tá nóis, ó. Não, tá chegando gente. Ah, tem que jogar. Aí, Flávio. Na mão, na mão. Aí, Flávio, na mão. Deixaram, deixaram. Aí, galera. Que trampo, hein, mano. Tá, tem roscado. Não, nós abre lá, ó. Aí, ó. Pega uma menina aí, ó. Meio sem rabiola. Pipaterapia aí, ó. Vini, pipa. Não. Cortaram, né? Cortou, né, Flávio? Ele cortou a rabiola desse e doiu o pipa lá. E eu tava quase cortando o pipo. Por isso que eu não cortei. Vamos lá ver aquele que tá preso ali, Flávio. A menina tá, tipo, tirando pra cá, galera. A menina tá, tipo, tirando pra cá, galera. Fábio, ela tá por aqui, Fábio. Você viu a linha, Fábio? Você viu a linha, mano? Eu não vou descer, velho. Caramba, Fábio. A menina tá, tipo, tirando pra cá, gente. A menina tá, tipo, tirando pra cá. Que pipa lindo, galera. É invisível essa linha. Você não vê. Você não vê, galera. Olha aí, ó. Boa, Fredê. Eu gosto de você. E gosto de jogar réu no meu, bebê. É a linha invisível. Olha, galera. Que resgate, hein, galera. Olha, mano. Que pipa lindo. Que pipa bonita de de bicar, ó. Bonito. Olha, bonito esse pipa. Olha. Olha. Olha isso, ó. Olha o jeito dele, ó. Olha lá, menina. Olha lá. Olha lá, menina. Olha como ele de bico, ó. Ó. É que nem carioquinha, Fredê. Olha que bonito. Prende a rabiola no fio, não. Preste atenção, Cassinha. Boa, Fábio. Boa, menino. Boa, garoto. Olha ele aí, menino. A Fá, velho. Por que você enganchou, velho? Não, não, velho. Por que você tá enganchando a rabiola lá, meu? Por que você fez isso? Ah, série brincadeira aí, velho, Fábio. O que vai ser a legenda, velho? O que vai ser a legenda, velho? O Fábio Superman. Fábio Superman. O que você acha, né? Tem Fábio Superman. O que você acha dessa legenda? É boa, é boa essa legenda? Se gostou, você assistiu aí o vídeo. O Fábio Superman, assim, que ele já capa, ele já tem, né? Vai, olha lá, olha lá, olha lá. É boa, velho. Pegamos quase nada, menino. Hoje tava difícil. Não tem dancinha? Tem dancinha, do pretão tem dancinha. Do pretão tem dancinha. Dança lá com o coelho lá. Vamos ver se ele tem coragem. Dança lá, vai lá. Vai lá, vai dançar o funk. O Fábio, você só tem essa dança? Qual é? É, tchê. Boa, menino. Valeu, Fredê. Valeu, menino. Toca aqui. Valeu, valeu, menor. Você é louco, hein? E aí, galera. Tô com o Nandinho aí, ó. Vai me dar um pipa. Não, viu? Estrela. Valeu, menino. Obrigado. Aí, galera. O Nandinho tá me dando pipa aí, ó. E aí, menino. E aí, rapaziada, beleza? Tranquilo? Só parando os pipão, hein? Boa, menino. Boa. Beleza, menino? Eu mesmo? Da hora? Da hora. Como é que o seu nome? Brian. Brian? Boa, Brian. Só pegando os pipão, menino? Não consegui nada. Ah, os moleques estão parando tudo, né, menino? Caramba. Mas você vai pegar um, menino, já, já. Show, menino. Beleza, doutor? Beleza, doutor? Parceirão da hora aí, tá no festival aí hoje. Aí, eu vim dar uma olhada na lojinha dele aí. Aí, galera, ó. Só os pipão. Ó o malvadão aí, ó. Aqui tá vazio, né? Quintal do Relo. Vários, né? Quintal do Relo, os malvadão aí do Malaco, certo? Certo. Aí, ó. Aqui no chão, ó. Aqui no chão, ó. Aqui no chão, ó. Tá aí, raia. A vareta ali também, ó. Tá aqui, Adão, monstro. Aí, onde que é o endereço aí do bar, rapaz? Aqui é Menino Matarazzo, entre no Pantanal e Santinês. Aqui é Rurutu, número 8. É na passagem do Pantanal, Fábio. Aí. Entendeu? Quem que estiver passando aí, quiser comprar uns pipa, menino, dá uma encostada aí, ó. Pra fortalecer o duo aí, que é da hora. Só os pipão. E aí, menino? Beleza? Então, sobe aí. Sobe, menino. Quem quer pipa aí? Levanta a mão aí. Quem quer? Aê! Aí, galera, o duo, ó, forneceu aqui uns pipinha pra dar pra as criançadas aí, menino. O duo ali, ó. Certo? Aí, vamos seguir aí, ó, pra criançada aí, fazer alegria das crianças. Aê, menino. Vai, tio Fábio. Aê, menino. Beleza? Tio do Pivo, ó, que nós assiste lá, ó. Dá um pito aí pra sentar na minha raviola, aê. Vai, menino. Aê, menino. Já pegou, já pegou o... Vamos ver aí, ó. Rodando um pra cada, depois que sobrar aí, hein. Certo, menino. Vamos receber aqui, cara. Vamos, menino. Vamos, menino. Já pegou, já pegou. Quem pegou, espera, hein. Quem pegou, espera, hein. Eu tenho que falar. Não quer, menino? Não. Espera mais. Ah, menino, você tá com dois já, menino. Pra quem não pegou aí, ó. Pra quem não pegou... Eu, 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 eu te peguei. Tô. Ah, eu amo pipa. Valeu, padre. Eu agradeço. Aê, menino. Ó, padre. Deixa o Mark aqui, porra, pô. Bacana. Toma aí, menino. Mais um. Pra mim, menino? Como que é seu nome? Wellington. Como? Wellington. Valeu, Wellington. Aí, ó. Quem tá do Hello, velho? Valeu, menino. Tamo junto. Toma, menino. Cadê? Se mais nenhum... Aqui, ó. Tá, ó. Distribuindo, só já sou pra mais um milhão. Aí, ó. Três, três. Acabou. Show, menino. Aí, galera. Eu tô com o Gabriel. Tá me dando um pipão. É monstro, hein, menino? Igrejinha. Aí, galera, ó. Show de bola, menino. Obrigado, Gabriel. Me abençoe, irmão. Tamo junto, viu? Valeu. Ó, igrejinha aí. Monstro. Galera, tô com o Cauã aí me dando o da Nike. Quintal do Hello novamente, Cauã. Obrigado, menino. Valeu. Ó de monstrão, hein, rapaziada. Aí, ó. Quer mandar um abraço pra alguém, menino? Oi, tia. Tô aqui, ó, com o Fabio. Como é o nome da sua tia? Jéssica. Boa, aí um salve pra Jéssica aí, ó. Show, menino. Obrigado. Ó, começou, não, menino? Ó, o Felipe tá me dando até uma latinha de réu, hein? Vai sair nos vídeos essa latinha aqui, ó, pegando, hein, menino? Show, show. Boa, meninos. Um salve aí. Boa. Você é o Hulk? Aí, sim. Aí, sim. Show, show. Valeu, rapaziada. Valeu, menino. Salve, galera. Beleza? Tô com os meninos aí, ó. Do Vila Nayira, oficial, já com pêssego, né? Oficial aí, ó. Equipe aí, rapaziada. Todo mundo aí, ó. Completa aí. Salve, salve, geral. Da hora. É isso aí. Só resgatando a arte aqui, né, menino? É, rapaziada. Tô com o Felipe aqui, ó. Me dando um murchão. Menino. Esse aí é monstro, hein, menino? Valeu, menino. Obrigado. Fica com Deus aí. Valeu, menino. Show. Tô com o Pietro aqui, ó. Ele vai me dar um pipa. E aí, Pietro? Beleza, menino? Beleza, menino. Valeu pelo pipa, viu? Obrigado aí, galera. O Agazão aí, ó. Show, Pietro. Valeu, menino. Obrigado. E aí, Cauê? Beleza, menino? Oi? Aí, galera. O Cauê vai dar um pipa pro Fábio aí, ó. Show, mano. Valeu. Obrigado, hein, Cauê. Obrigado. E esse daí é do velho? É. Ó o velho ganhou um pipão. Aí, galera, o Cauê também me deu esse aqui, ó. Valeu, Cauê. Obrigado, viu, menino? Ah, eu ganho dois, né, menino? Aí, ó. Show. Valeu, Cauê. Valeu, menino. Falou. Ih, olha o Gui. Eu não quero não, mano. Olha o Vitão aí. Olha o seu dedo cortado aí. Aí, galera. Aí, ó. Isso aí é cortar o dedo. Empinar é diferente. Aí, galera. Tô com o Cauê aqui. Fala, menino. E aí? Tá me dando um pipão aqui, ó, galera. Valeu, Cauê. Obrigado, viu? Lindo pipa, menino. Obrigado, viu? Valeu. Aí, galera. Ó. Monstro, Fredê. Valeu. Eu também tô com o Clift. Aqui é Clift? Boa. Falei certo? Você é louco. O bicho é gringo, hein? É gringo, hein? Valeu, menina. Obrigado, hein, mano? Ó o Xizão monstro, galera. Aí, ó. Você é louco, hein, velho? Aí, ó. Show. Valeu, Clift. Obrigado, hein, mano? Valeu, moleque. Ó o Fabião ganhou um também, ó. Boa. E aí, rapaziada, beleza? Show, menino. Bora, bora. Vamos empinar esse daí, ó. Essa semana. Esse aqui também. Grava um vídeo empinando, hein? Vamos, vai ser essa semana. Essa semana vai ser. E aí? Valeu, Cauê. Obrigado, viu, menino? Valeu, valeu. Valeu, velho. Obrigado, aí. Deus abençoe. Valeu. Ficou sem nada, velho? Toma. Toma. Não, eu vou te dar, velho. Eu vou te dar, irmão. Não, eu vou te dar sim, tio. Eu vou te dar, mano. Eu prometi que eu falei que eu vou te dar, tio. Calma aí, galera. Que isso? Lavei, lavei, lavei. Caramba, mano. É o réu do Fabinho, ó. Olha o que é que ele vai pegar. Vixe. Aí, velho. Parabéns, hein, velho. Parabéns, hein? Aí. Não fica chateado, não, hein? Falou, rapaziada. Valeu, Clip. Valeu, valeu, rapaziada. Valeu, Cauê. Malandragem, malandragem. A maior malandragem do que eu vou fazer. Eu vou atrás, nunca te faz assim que você faz. Vai, que vai, que vai. Já te faz malandragem, malandragem. A maior...